Conosco hoje temos o Miguel Araújo, fã acérrimo do Porto, verdade? Fã acérrimo, sim, e cidadão do Porto. E por isso mesmo nós temos um quiz para ti, a Antena 1 preparou um quiz sobre a cidade de Lisboa. Vamos perceber se estás à altura de voltar a encher coliseus na nossa cidade, está bem, Miguel? Vamos lá, então. Primeira questão é, porquê que há um arco no meio da Praça de Espanha? A. Fazia parte do aqueduto das Águas Livres. B. Para simbolizar uma das sete colinas de Lisboa. C. Era suposto ser outro monumento, mas não houve verba e manteve-se apenas o arco. Acho que é a primeira. Está certo, mas eu acho que ele está a ver o meu papel. Pergunta número 2. Lisboa é conhecida como a cidade das sete colinas. Castelo Graça, Monte Penha de França, São Pedro da Alcântara, quais são as outras duas colinas? Estrela e Alfama, Alfama e Santa Catarina ou Santa Catarina e Estrela? Estrela não é assim tão elevado. Alfama também não. Santa Catarina e Estrela, pronto. Tu? Não sabias nada? Sim, mas eu já morei cá, assim, essas coisas. Eu conheço a Estrela e Alfama, pelo menos até aí o meu conhecimento vai. Eu morava no bairro Alto e a minha vida era muito ali à volta. Eu me movimentava num raio de 400 metros. Em que ano foi inaugurada a ponte 25 de Abril? Miguel Araújo? 1960, 1966 ou 1968? Eu acho que foi 1960. Está errado. Ah, cástas. Mas eu sabia... Foi 1960. Mas também não era nascido, mas tanto faz, é assim, um passado remoto. Não justificas as questões que te enganam. Está bem, está bem. Obrigada. A Torre de Belém é um dos monumentos mais conhecidos de Lisboa. E já foi, em tempos, um ministério, um bar de alterne ou uma prisão? Prisão. Acertou. Mas eu não sabia, me mandei um bocado a sorte. Ah, foi pelo meu tom. Eu sabia que era, assim, uma coisa meio mal frequente. Quantos metros tem a Rua da Betesca, que é uma das ruas mais pequenas da cidade de Lisboa? 6 metros de comprimento. 10 metros de comprimento ou 15 metros de comprimento? 6. 10 metros de comprimento. Sim, mas geralmente não se mete no meio essas coisas, porque as pessoas atiram sempre para o meio. E depois não é. O truque é pôr-me nas pontas, mas eu tirei... Quando é que tu falhas? Pois, está bem. Exatamente. O final tia assim para o meio e o gajo atira-se para um dos lados. Isto é a flash de interviu no fundo. Que rei mandou construir o Mosteiro dos Jerónimos? Dom Manuel I, Dom Dinis ou Dom João I? Dom Manuel I. Oh, adiante. Completa agora este poema de Fernando Pessoa sobre a cidade de Lisboa. Lisboa, com as suas casas de várias cores, há força de diferente, isto é monótono. Como há força de sentir, fico só a... Sonhar, lembrar ou pensar? Pensar. Não sabia, mas... Essa coisa entre o sentir e o pensar é muito presente na cena dele. Vamos agora a mais um escritor que tu admiras muito. José... Saramago? Não, esta não era a questão. Pronto, vamos passar a esta. No livro Cemitério de Pianos, José Luís Peixoto diz o seguinte. Lisboa é a nitidez através do ar. Lisboa é a cor manchada dos muros, das praças ou das estradas. Das praças. Que ingrediente não leva à receita tradicional do famoso pastel de Belém? Sal, natas ou leite? Natas ou leite é mais uma coisa. Nas receitas de cozinha não funciona bem assim. É? Sei lá, também um dos nomes é pastel de nata. Agora se não levava nata era um nome muito mal posto para isso. Eu acho que não vou dizer nata. Mas quase todos os bolos levam um bocadinho de sal. Se eu vou dizer leite? Natas? Então o pastel de nata não leva nata? É que eu não disse pastel de nata. Pastel de Belém. Mas é um pastel de nata, um pastel de Belém. Mas então o pastel de nata não leva nata? É essa a minha pergunta? Não. Então porquê se chama pastel de nata? É porque alguém resolveu ganhar nata. Pastel de Ciccena. O bolo de feijão leva feijão? Não leva. E o pastel de nada não leva nata? É mais provável um bolo levar nata do que feijão e, portanto... Será que é pastel de nada? E foi um erro de língua. Vou-te confessar uma coisa. Eu estava preparadíssima para que falhasse esta para dizer, olha, fica lá com a tua francinha que nós ficamos com o pastel de Belém. Mas a francinha também não leva nata. Mas leva leite. Sabia? E o molho? Leva queijo? Não leva leite. Leva queijo. Se vamos constar coisas diferentes, laticínios é toda a mesma coisa. Mas não leva leite a francinha. Não acredito que estamos a acabar esta conversa assim. Muito obrigada, Miguel. Acho que não passaste no teste, mas podes voltar a Lisboa. Eu gostei da maior parte das perguntas. Não. 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 A maioria acertei. Passaste, olha. Sou eu que sou mentira. Obrigada, Miguel. Até à próxima. Tchau, tchau, tchau.